Oh, que saudosa lembrança Tenho de ti, oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao Teu regaço social Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orfiarei Por essa terra de além Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de quem Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a sagrada escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na cova estou com Daniel Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Pegue, pegue Dar-se-vos-á E me confere com fervor E vos darei o Consolador Quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração Quem quer ter firme o coração Precisa igualmente crer Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu Não disse eu há muito já Pede, pedi, pedi, pedi Dar-se-vos-á Pede com fé e com fervor E vos darei o Consolador Um certo dia Um certo dia estevão viu O céu aberto e viu-me a mim Apedrejado sucumbiu Mas foi fiel Mas foi fiel até o fim Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Pede, pedi, dar-se-vos-á Pede com fé e com fervor Defustarei o Consolador Firmado em mim rocha eternal Assim jamais o crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa de meu Pai Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu há muito já Pede, pedi, pedi Dar-se-vos-á Pede com fé e com fervor Defustarei o Consolador Pede com fé e com fervor Pede com fé e com fervor No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória Não podem a glória ofuscar A Deus e com fervor A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias das glórias Das glórias que lá hei de ver No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades A Deus e com fervor A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Rodeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas as idades A Deus e de sempre louvar Pro céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Odeado de grande esplendor Se pelos vales eu Peregrino vou andar Mão na luz gloriosa Mão na luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Irei com meu Senhor Com gozo irei Com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Jesus me quer mandar Levar a cruz As novas novas De salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte A dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Pai, eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Os fiéis são trasladados Seu trabalho aqui findou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor Os bons seifeiros Terminaram Seu labor A colheita Completou-se É a vinda Do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Esta terra Estão subindo Pois remidos Para o céu Ao encontro Do Deus Filho Que aparece Além do véu E o tempo está deserto Sua pregação Jesus É notícia Em toda parte Jesus Cristo Já voltou O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando Para os santos Trasladar Sim, o rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Os remidos Vão subindo É a festa Celestial Todo o céu Está se abrindo Num bem-vindo Sem igual Ao som De muitas águas Nós ouvimos Nós ouvimos Em doar Aleluia Ao cordeiro Vamos indo Para o lar O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando Para os santos Trasladar Sim, o rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Para o lar Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem Ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Jesus sim vem, dos mortos esperando Estão o grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Jesus sim vem, dos céus cercados de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando o rei dos reis vem, dos céus cercados de esplendor Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Jesus sim vem, dos céus cercados de esplendor Jesus sim vem, dos céus cercados de esplendor Completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar Sim, todas coisas sim vem, dos céus cercados de esplendor Vamos ver, dos céus cercados de esplendor Jesus sim vem, dos céus cercados de esplendor Jesus sim vem, dos céus cercados de esplendor Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem e sem interna adoração Daremos nós ao rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Quem possui a Cristo, nele firme está Achará poder para o mal combater Porque suas promessas ele cumprirá Quem está em Cristo sempre há de vencer Vencerá, vencerá por seu sangue Vencerá, vencerá, vencerá Sempre vencerá Pois Jesus quem espera Novas forças dá E quem nele espera sempre vencerá Em qualquer batalha não desmaiará Do poder das trevas há de triunfar Deus lhe dará forças Deus lhe dará forças Nunca falhará Porque Jeová combate em seu lugar Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Vencerá, sempre vencerá Pois Jesus quem espera Novas forças dá E quem nele espera sempre vencerá Entre os inimigos O inaudaz será Quem unido a Cristo nunca vacilar Em Jesus firmados nos espargirá A luz do Evangelho para os libertar Vencerá, vencerá Vencerá, vencerá Por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá Vencerá, sempre vencerá Pois Jesus quem espera Novas forças dá E quem nele espera sempre vencerá Não te tenta Vencerá, vencerá Vencerá, vencerá Vencerá, vencerá Nemcerá, vencerá Quando a angelical prometa Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar Ó, que gozo vai na glória Ó, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando o Cristo o meu nome vai na glória Quando o Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Adorai o rei do universo Terra e céus, cantai o seu louvor Todo ser, o grande mar subverso Louve ao dominador Todos juntos o louvemos Grande salvador e revendor Todos o louvemos Rejo dominador Adorai-o, anjos poderosos Vós que sua glória contemplais Vós remidos, já vitoriosos Graças rendei-lhe mais Todos juntos o louvemos Grande salvador e revendor Todos o louvemos Rejo dominador Sol e lua, coros estelares Sua majestade anunciai Hostes grandes, centos de milhares O seu poder mostrai Todos juntos o louvemos Grande salvador e redentor Todos o louvemos Rejo dominador Ventos, chuvas, raios trovoadas Revelai o forte criador Vós, vocês, ó, serras elevadas Quão grande é o meu Senhor Todos juntos o louvemos Grande salvador e redentor Grande salvador e redentor Todos o louvemos Todos juntos o louvemos Todos o louvemos Grande salvador e redentor Todos o louvemos Rejo dominador Homens jovens Homens jovens Velhos e meninos Adorai ao vosso redentor Reis e sábios Grandes, pequeninos E nos dai, ó, serras elevados E nos dai, ó, serras louvor Todos juntos o louvemos Grande salvador e redentor Todos o louvemos Rejo dominador Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padeci grandor Mas Jesus, minha luz Vez-me vencedor A parte adorada Que Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Pode os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus, pela cruz Faz-me triunfar Faz-me triunfar A face adorada De Jesus, pela cruz De Jesus, pela cruz A Jesus Minha luz Minha luz Que por mim Cristo, pela cruz A face adorada Que Jesus Que por mim Que por mim Que por mim Com a creia amada Se entre as ondas Se entre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto Meu piloto É Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada A face adorada De Jesus Terei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Do Jordão Passarmos Unidos Unidos E entrarmos No céu Veremos lá Como a areia Da praia Aos premidos Oh, que gloriosa Vista Será Tantos Tantos Como a areia Da praia Tantos Como a areia Do mar Que gozo Sentirá Todo salvo Dois Será Tantos Tantos Como a areia Tantos Tantos Tanto Tantos Oh, que gloriosa pista será Tantos como areia da praia Tantos como areia do mar Que gozo sentirá Todo salto, pois será Tantos como areia da praia Lá da margem do rio Da vida Onde paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida Oh, que gloriosa pista será Tantos como areia da praia Tantos como areia do mar Que gozo sentirá Todo salto, pois será Tantos como areia da praia Quando Cristo Jesus Quando Cristo Jesus contemplarmos Coroado no céu como está Tantos como areia da praia Tantos como areia da praia Tantos como areia do mar Que gozo sentirá Que gozo sentirá Todo salto, pois será Tantos como areia da praia 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 Tu és tudo, mas nada eu sou Enche o meu coração De ternura e paz Honra eterna e glória de dor O teu nome é amor Pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Confiando em ti Meu Jesus grande consolador Ó ungido de Deus Trazes paz e perdão Salvação Vida tens para os teus Que mensagem do céu E de transformação E de transformação Enviada do trono de Deus Tantos como areia da praia Tantos como areia da praia Tantos como areia da praia Tu és fiel Senhor Meu Pai celeste Pleno poder aos teus filhos Te dará Nunca mudaste Nunca mudaste Tu nunca faltaste Tal como era Tal como era Tu sempre serás Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Fiel a mim Dia após dia 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 Com benção sem fim Tua merced Tua merced Me sustenta Me sustenta E me guarda Tu és fiel Senhor Fiel a mim Flores e frutos Tanhas e mares Sol, lua, estrelas Sol, lua, estrelas No céu a brilhar Tudo criaste Na terra e nos ares Todo universo Vem pois te louvar Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com benção sem fim Tua merced Me sustenta E me guarda Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Fiel a mim Medo perdão Tu és fiel Senhor Fiel e нос No momento me guias, Senhor E no porvir, oh, que doce esperança Desfrutarei do Teu rico favor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Que a voz guia com benção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Fiel a mim Queres nesse mundo ser um vencedor Queres tu cantar na luta e na dor Queres ser alegre igual bom lutador Guarda o contato com Teu Salvador Guarda o contato com Teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senta alegre tu caminharás Vindo em contato com Teu Salvador Neste mundo vivem muitos a penar Cujos corações transbordam de pesar Daí-lhes a mensagem de amor sem par Com Deus Com Deus o contato com Deus Com Deus o contato deves tu guardar Guarda o contato com Teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Vindo em contato com Teu Salvador Queres tu com Deus a comunhão obter Sua glória em Ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em Te ver Guarda o contato com Teu Salvador Guarda o contato com Teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Vindo em contato com Teu Salvador Deixa que o Espírito implante em Teu ser O amor de Cristo divinal prazer Queres neste mundo todo mal vencer Guarda o contato e terás poder Guarda o contato com Teu Salvador 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 Comprado com o sangue de Cristo Alegre ao céu sim eu vou Liberto do vício maldito Já sei que de Deus filho sou Já sei, já sei Comprado com o sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa Pois Cristo me quis redimir Enchendo a minha alma de veras Do gozo que vendo por vir Já sei, já sei Comprado com o sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero E nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Comprado com o sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza Do grande rei vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me quer consolar Já sei, já sei Comprado com o sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que me espera a coroa A qual a seus servos dará Jesus a divina pessoa Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei Comprado com o sangue eu sou Já sei, já sei Comprado com o sangue eu sou 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 Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater Hoje o pecado e seu poder A batalha deles é o ar A vitória deles é o ar Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Algo é um copitão Alguém recebeu ao pés Como o galardão Deus vai no escudo sem dar fé Pois a peleja tua é Mas a promessa temos nós E jamais lutarmos sós As faixas do mar não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pros céus A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Algo é um copitão Onde receber do mar não temer Onde receber do mar não temer Como o galardão Lindo do mar não temer Se alguém cansado se encontrar Se alguém cansado se encontrar Se alguém cansado se encontrar Se alguém cansar para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencer no avançar E nos atender O Senhor quer te ajudar O Senhor quer te ajudar E nos atender O Senhor quer te ajudar E da salvação falar Ao nosso Senhor levar Pede vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus a mim Todos os que são fiéis ao longo habitar Onde és eternamente o mundo a largar Esse é Calébio, meu neto, é isso aí Vim de cantar e entoar louvores a Jesus E para nossa salvação morreu na amarga cruz Seu sangue derramou, de tudo me lavou Mais alvo do que a neve me tornou O sangue de Jesus me lavou, ó, me lavou O sangue de Jesus me lavou, ó, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Vim de conosco vos unir na guerra contra o mal E com nosso Salvador em marcha triunfal A todos proclamar sua graça e seu poder Seu sangue derramou pra nos valer O sangue de Jesus me lavou, ó, me lavou O sangue de Jesus me lavou, ó, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou O capitão da salvação é Cristo o Salvador O Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor Ele tudo vencerá, a vitória nos dará A glória salvo nos conduzirá O sangue de Jesus me lavou, ó, me lavou O sangue de Jesus me lavou, ó, me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Eu quero trabalhar pra meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar E ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Trabalhai e orai Na Seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Meu desejo é orar E ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escravos do pecado libertar Conduzi-los a Jesus Nosso guia, nossa luz Se na vinha do Senhor Se na vinha do Senhor Trabalhai e orai Na Seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar Se quiseres trabalhar Acharás também lugar Se na vinha do Senhor Trabalhai e orai Na Seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Meu desejo é orar E ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Do Senhor Uh... 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 Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a ti Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte E tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada rosa E provado o excelente odor E o poder desta flor gloriosa E da vida ao vil pecador Muito zeloso pela lei foi Saulo Ele seguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte E tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o além Esta flor hoje é Jesus Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte E tudo pra mim é Jesus No jardim Jesus Cristo clamava Quando os índios o foram prender E falando com o Pai suplicava Pelo cálice que ia beber Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar E o mal me cercar Quero estar em constante oração Qual orvalho que dá vida às flores Assim é para o crente a oração Meus cuidados, tristezas e dores Cristo as sabe por minha oração Com Jesus a minha alma deseja Com Jesus a minha alma deseja Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar E o mal me cercar Quero estar em constante oração Jesus teve completa vitória Jesus teve completa vitória Porque sempre viveu em oração Muitos santos chegaram Muitos santos chegaram a glória Sob o manto da doce oração Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar E o mal me cercar E o mal me cercar Quero estar em constante oração Renovados em força Renovados em força seremos Renovados em força seremos Com Jesus a minha alma Com Jesus a minha alma deseja Com Jesus a minha alma deseja Caterally Com Jesus a minha alma deseja D'ilippe Amigo Que destino há de ter a tua alma Qual será, no futuro, teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada a tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilharás se na última hora Trilharás se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Um dom real Um dom real Um dom real Um dom real Deus despertou Nos seus fiéis Dom de curar Toda doença Deus sarou E sara ainda E vai sarar E vai sarar Por Jesus Por Jesus Por Jesus Oh, não falhou Nem vai falhar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão triunfal Mas forçarei Com o meu Jesus Com o meu Jesus Com o meu Jesus És cego crê Se ele curar Se não curar Ele continua sem o meu Deus Se não curar Ele continua sem o meu Deus Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão triunfal Mas forçarei Com o meu Jesus Por visão triunfal Mas gozarei Com o meu Jesus O meu Jesus Ou coração De tosse e nervos Ou lesões De pele e dentes De fluxão O meu Jesus Sararei Com o meu Jesus Sararei Com o meu Jesus Sararei Com o meu Jesus Pelo poder Da oração Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei Com o meu Jesus Por visão triunfal Mas gozarei Com o meu Jesus As filhas do Senhor O Senhor Tirai as pedras Gozarei As filhas do Senhor Das grandes bênçãos Do amor Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus A quem rendemos A quem rendemos O louvor Ó, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei Com o meu Jesus Na guitarra Pianos, órgão, contrabaixo Exceto a bateria É o meu amigo Gil Xisto Arranjador Meu parceiro Quando a doença A nós vem ter Em Deus devemos confiar Confiar Pois Jesus Cristo Tem poder Pra num momento Pra num momento Nos curar Glória Glória a Deus 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 Vai luz por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Aurea Jungle 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 AudioJungle 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 AudioJungle